E uma ação, gente, arrecadou mais de mil caixas de gelatina que foram doadas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O Israel Espíndola tem as informações. Na tarde de segunda-feira, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas recebeu a doação de caixas de gelatina. Mas antes de continuar com a reportagem, uma dúvida. A mesma que você deve estar se perguntando. Por que gelatina? Quem responde é a presidente da instituição, Márcia Carriço. Porque a gelatina, ela é um produto que ameniza a dor do paciente na questão da ingestão do alimento, que às vezes tem a questão do sapinho. Então a gente tem condições de estar colocando uma xilocaína junto para que o paciente consiga engolir a comida. Ela ajuda não só na questão de colágeno por conta da musculatura. Ela, no período de quimioterapia para o paciente, o sabor adocicado é mais palatável. Então a pessoa consegue ingerir um alimento doce. É colocado junto com frutas, colocado com leite. Tudo isso para fazer um meio, a gelatina ser um meio mais palatável dos outros alimentos. E fora que ela ajuda também na digestão do paciente, quando ele come alguma coisa, quando ele sai da quimioterapia, ou mesmo durante o decorrer dele de todo o processo da doença, com a medicação, por conta de ser docinho. Então ajuda bastante. Explicada a funcionalidade do alimento aos pacientes em tratamento de câncer, é hora de contar quantas caixas de gelatina. E aí, toda ajuda é bem-vinda. Até mesmo da nossa equipe de reportagem. A campanha durou dois meses e teve três pontos de coleta aqui na cidade. Destaque para a Escola Estadual Fernando Corrêa, onde os alunos, junto com outros parceiros, conseguiram arrecadar mais de mil caixinhas de gelatina. Foram cerca de dois meses, aproximadamente, que a gente tivemos com essa campanha, em parceria com o Grupo RCN, que sempre não mede esforços para ajudar projetos sociais, principalmente quando o assunto é a rede feminina do combate ao câncer, que todos sabem que atende não só pessoas pacientes daqui de Três Lagos, como toda a região também. A rede realiza um trabalho maravilhoso, mas que todos nós já estamos cansados de saber. E tivemos três pontos de coleta, inclusive é uma parceria que é uma parceria já antiga, que vem desde sempre com a Escola Fernando Corrêa. A diretora Sônia Barbosa também é a nossa parceira desde sempre. Tivemos uma parceria também com o Supermercado Proença, em todos os anos também é o nosso parceiro. E onde a gente chegou nesse resultado aí, de aproximadamente mil unidades de gelatina. De acordo com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, atualmente estão sendo assistidos pela instituição 52 pacientes, entre homens e mulheres. E essa quantidade vai durar apenas 15 dias. Como nós estamos numa fase hoje com 52, entre homens, mulheres e crianças, a gente fornece para o nosso paciente em torno de umas cinco a seis caixinhas, dependendo da situação de cada paciente. Toda semana, a nossa assistente social, ela vem ver qual é a necessidade do paciente e a gente faz o kit junto com o leite e entrega para o paciente. Não tem um número certo. E aqui dentro da rede, nós utilizamos também a gelatina, porque o paciente, quando vem fazer uma consulta, vem fazer a entrevista, vem ter o cuidado com a parte paliativa, que seria a acupuntura, o psicólogo, o reiki. Então, eles são recebidos aqui com o cafezinho, o chá, eles têm bolacha, têm a gelatina pronta, que eles chegam e eles podem estar ingerindo esse tipo de alimento, enquanto aguarda o serviço a ser prestado para eles. Além da gelatina, outro alimento fundamental no tratamento do câncer é o leite. Márcia Carriço esclarece que a instituição sobrevive diretamente de doações. A nossa maior necessidade aqui é o leite, porque uma média por paciente é de três, quatro litros. E a semana que a gente não tem, e às vezes a gente não consegue a aquisição, a gente diminui esse leite. Através de outras promoções que a gente associa, a gente entra em contato com as pessoas, com doadores que já estão acostumados a fazer a doação de leite, a gente pede a doação de caixas de leite para ajudar esses pacientes, porque nós não recebemos nenhum valor dos órgãos públicos. A nossa manutenção da nossa casa em ajuda ao nosso paciente é tudo por doação dessa situação do Bruno, que vem e nos ajuda, do comércio, de amigos, de voluntários, que todos se engajam na causa e socorre a rede quando ela precisa.